Maurício, não consigo aumentar de peso. Será que preciso tomar testosterona para aumentar meus ganhos? Olha que pergunta interessante, porque muita pessoa, muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, elas vão entrar na academia, vão começar a treinar, vão começar a fazer uma alimentação e ela quer o resultado amanhã. Ela não tem paciência, tá? Então é normal. O resultado que faz você mover para você ir de novo, principalmente se você não gosta de fazer aquilo. Mas, o que eu recomendo para você que está começando aí na academia? Esquece hormônio, esquece suplemento também. Você tem que fazer o treino. Então vai lá, regaça nesse treino. Eu não estou falando questão de peso, tá? Porque o peso, principalmente no começo, às vezes você vai fazer com a barra só. Só que tem o máximo de intensidade, faz os exercícios certinho, coloca um tanto de repetição que você consiga fazer e faça até o limite, tá? Então sempre chega naquele máximo de intensidade e comece a adequar a sua alimentação, tá? Se você está querendo emagrecer, você vai ter que fazer alguns cortes. Você não precisa tirar tudo, não precisa tirar o pãozinho que você ama lá de manhã, você gosta de comer um arrozinho. Dá para colocar, mas você vai ter que adequar essa dieta, tá? Claro que vai ter profissionais específicos para fazer isso, personal para montar teu treino, o nutricionista para montar a sua dieta. Tem a consultoria aí no primeiro link da descrição, quem quiser, que é tudo montado para você. Todo treino, dieta e suplementação. Então, você tem que fazer isso, tá? Mas, para que você vai tomar hormônio? Porque o próprio treino, a própria alimentação melhor já vai aumentar esses hormônios de forma natural. Então, você chega na academia, a primeira coisa que você quer fazer é o que eu devo tomar, tanto de suplemento, quanto de hormônio, de esteroide. Esquece isso, galera. Você tem que chegar no seu limite natural. Eu não recomendo você utilizar o esteroide de maneira nenhuma, mesmo depois de 10 anos treinando, tá? Se você não é atleta, não é esse o objetivo da sua vida, você não precisa fazer isso, porque os seus ganhos você perde muito rápido. Então, você utiliza alguma coisa no caso da testosterona aqui. Claro que se for um TRT só para equilibrar, que a tua testosterona está muito baixa, beleza. O médico vai adequar isso para você. Mas, se não, você aumenta a tua testosterona para 3 mil, depois que você para de utilizar, você perde tudo aquilo lá e, às vezes, fica pior do que estava. Então, não é uma coisa interessante para você que não é atleta, porque o atleta não está nem aí, ele quer ficar bom para competir. Depois, você percebe isso, né? Às vezes, o atleta está muito seco, está muito bom ali na hora de competir e passa alguns meses e ele fica gordão e tal, porque dá um rebote muito grande. Para uma pessoa normal que só quer melhorar o seu desempenho, quer melhorar o seu shape e tudo mais, não faz questão nenhuma. Então, primeiro, treina e comece a adequar essa alimentação. É o que você tem que fazer, tá? E, claro, no decorrer do tempo também. É isso que vai fazer você ter resultado, tá bom? Depois você só engorda, tem colateral e o resultado mesmo que é bom, você não tem.